Salve, salve, galerinha! Aqui quem vos fala é Carlão Xandão Alê na área novamente pra você! E Juliana, te ganho juntos mais uma vez na nossa saga por Bueno Brandão e hoje estamos na cachoeira da Fazenda Santa Rita? É isso aí mesmo, galerinha! Estamos agora na cachoeira que é conhecida como Santa Rita, que fica dentro dessa Fazenda Santa Rita. Certo, galerinha? E chegamos aqui! Vamos lá apresentar pra vocês essa outra maravilha aqui de Bueno Brandão. Vocês vão conhecer como a gente conhece, mas pelo jeito já dá pra ver logo aqui atrás. Não parece ser longe. A entrada pra essa cachoeira são R$ 8,00. Vamos lá com a gente? Vamos lá e depois a gente dá mais informações, galera! Tchau! 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 E galerinha, olha a gente aqui, ó, Cachoeira Santa Rita aqui, galera, em Bueno Brandão. Essa cachoeira aqui, gelada, 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 não é amor? Muito gelado, mas galera, pra nadar, pra ficar ali nas pedras, pra tirar umas fotos, galerinha, não tem igual, viu? Muito gostoso. E olha, aqui é um lugar que dá pra você passar o dia. Eles oferecem, como vocês viram nas fotos, banheiro, tem lanchonete, tem um chuveiro lá pra você tomar uma ducha, embora a cachoeira seja limpa, né, com um pouco do barro. E outra coisa que eu acho muito interessante aqui, que passa no chão, amor. Areia, gente, areia. É isso aí, galerinha. Olha, a gente entrou ali no poço, né? E assim, grande parte do poço é tudo de areia. Só realmente lá próximo da queda mesmo, é que tem algumas pedrinhas mais tranquilo, tá, galerinha? Vocês viram uma foto, quer ver? Vem cá um pouquinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, galerinha. Bem ali no fundo, ali. Olha, nessa linha, né, amor? Parece que tem uma outra mini cachoeira. Acho que vocês viram na foto também, alguma coisa um pouquinho diferente. Meu, essa carteira Santa Rita é sensacional, galera. É, depois daquelas pedras tem mais duas quedinhas, né? Que também dá umas belas fotos. Só toma cuidado, porque pra passar pelas pedras, aí tem umas pedras pontudas. E também pra tomar banho nas quedras é mais profundo, né, amor? É, sim, sim. Lá próximo é. Então, assim, galerinha, ó, que nem a Juju falou, né? Infraestrutura legal, né? Então, aqui é um lugar que dá pra você passar boas horas do dia. Você não precisa se preocupar em trazer as coisas, porque tem, né? Se quiser, pode. Água, cerveja, mas tem. Não, pode, isso. Mas tem água, cerveja e tal. Eu acho que eu passei por lá, né? E vi o pessoal lá, tudo na mesinha ali e tal, né? Então, ó, mais ou menos assim, ó, só dá um giro, ó. Então, ó, aquele ponto lá em cima, ó. Tem uma galerinha ali na mesa, tá certo? Gramadinho aqui, tudo em volta pra ficar. Galerinha feita. E essa prainha, né, amor? E fora a praia, né? E até essa prainha ali que fizeram, ó. Então, galera, e aí vocês viram lá, né? Juju já tinha falado, oito reais aí por pessoa pra entrar. Não pode nem te dizer que é uma trilha. Não, não é uma trilha, é um caminho. E só que é dentro de uma fazenda, né, amor? A fazenda da Santa Rita. Eu sou péssima com o nome, gente. Vocês já perceberam, né? Então, aí é uma fazenda. Infelizmente, não tem hospedagem. Porque até fiquei olhando, assim, tudo planinho. Um pedaço lá das gramas. Mas não é hospedagem. É uma fazenda que mora o pessoal aqui. E esse pedaço é liberado pra acesso mediante a pagamento. É isso aí, galerinha. Então, assim, ó. Essa cachoeira, né, fica numa das saídas, assim. Tem uma estrada que liga a Buenobrandão à cidade de Munhoz, né? E a cachoeira fica nesse meio termo aí, tá? São aproximadamente uns 13 quilômetros aí de voa de terra até chegar aqui. Mas é tranquilo, tá, galera? Sossegado, sem problema nenhum. Chega fácil. Eu não sei se chover, mas como tava seco, sem maiores transtornos, né, amor? É, chegou aí. Acho que vocês viram nas fotos. Tem o estacionamento. Tem tudo certinho. E é isso aí, galera. Casal Tripo tá aqui trazendo as coisas pra vocês aí. E a novidade de hoje foi... Cachoeira de Santa Rita. É isso aí. Indicação do Casal Tripo 360 hoje, galerinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá aquele like. E é isso aí. Vamos nos nossos 360? Vambora. É isso. E vamos nessa maluco. Vamos lá.